Dedicado a todos os filhos das mães de Maio. Esses meninos guardam a rua, que nem Exu. Olham os confiados, tipo Omolu. Guardam uns aos outros, feito Ubuntu. Trabalham dia e noite, me lembram até Anastácia. Esses meninos são o universo embaixo do boné e moram todos na rua de casa. Esses meninos são netos do açoite, se parecem comigo e nós nos parecemos com a noite. Esses meninos são bisnetos dos que morriam em palmares, em canudos, na balaiada. E hoje morrem nos escadão, nos bar, nos fluxo, nas baladas, morrem a troco de nada. De lanço ou de bala, encara, para, não dá pala, senão você é o próximo. Esses meninos são resenha, baile, bola, mina, PCC. Esses meninos são função, LA, fundação, CDP. Esses meninos, como aqueles meninos da luz, também passam lisos pelos becos e vielas na escuridão. Esses meninos, porta K47, enfrentam PM e exército, mas morrem de medo do bicho papão. E eu não sei o que nos une, além da pele preta, da dor latente, da mãe que depende da gente, do pai alcoólatra, da tia presa, da maconha acesa, do pé sujo de barro, do bolsa família, da escola pública, do tataravô escravo. Eu não sei o que nos une, além dessas correntes, e além dessa vontade de ser visto como gente. Eu não sei o que nos une, além de viver sem cais, ou dessa macheza forjada nas ruas, sob a luz da lua e forçada na casa, almofada pelos gritos do pai. Esses meninos, como eu, não têm paz. Esses meninos vivem com medo de ser mais um corpo no esgoto. Esses meninos riem muito, mas tatuam lágrimas no rosto. Esses meninos não cabem nos palcos, nas escolas, nas ONGs, nos martírios, no camburão, nas prisões. Esses meninos vivem sonhando em ser estrela, mas já nasceram constelações. Deve ser por isso que nasce e morre, pelo menos um, toda noite. E nem quem vive olhando para o céu sente falta.